O que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar, sempre e até de olhos vidrados, amar? O que pode, pergunto, ser amoroso, sozinho, em rotação universal, se não rodar, também? O que pode, pergunto, ser amoroso, amar? O que o mar traz à praia, o que ele sepulta e o que na brisa da linha é sal ou precisão de amor ou simzância. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é em treva ou adoração expectante, e amar o inóspito, um ácido, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, e a rua vista o sonho em uma nave de rapina. Este, o nosso destino, amar sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou mulas, doação ilimitável, uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor, e na secura nossa, amar a água implícita, e o beijo tácito, e a sede infinita. Amar a nossa falta de amor, e a sede infinita.